Olá pessoal, tudo bom minha galera? Então, eu vou passar aqui umas músicas pra vocês, bem simplificadas aqui, mas tem que prestar atenção no vídeo até o final, porque senão não adianta aí vocês me falar, que eu vou passar vários ritmos aqui pra vocês e eu queria que vocês falassem comigo, entendeu? Se vocês estão conseguindo pegar o ritmo ou não, se vocês falarem, e outra coisa, existe meu WhatsApp aí, eu passo música pra muita gente, vocês entram no meu WhatsApp, procuram meu WhatsApp, procuram, me procuram, entendeu pessoal? Pede uma música, se caso eu não mandar, me procuram, Antônio, eu quero minha música, tô aqui de propósito, de bom coração, de bom coração, de propósito pra fazer de bom coração, de bom vontade, pessoal, entendeu? Então aqui é tudo ao vivo, pessoal, mas é só, é assim, é simplicidade. Ó, um exemplo, essa música do Amado Batista, ó, eu vou até fazer com esse polegar, pra vocês não dizerem que eu tô fazendo com esse dedo aqui, porque tem muita gente que não sabe tocar, então vou tocar com o polegar, com o indicador, com atenção, ó, realmente, com o lado do meu WhatsApp. Olha só. Bá, cima, pá, cima, pá, cima, pá, cima, pá Sol, é sol Cima, pá, cima, pá, e lá Bá, cima, pá, cima, pá, cima, pá Eu tive um amor Amor tão bonito Lá que ele te mata Com sabor de saudade Ficou aí, pessoal? Então, ó Bá, cima, bá, cima, bá, cima, bá, cima, bá Entendeu? É, bá, cima, bá, cima, bá, cima, bá, cima E vocês têm que pegar a pegada da música Tem que entrar no ritmo de vocês, tá, pessoal? Ó Naqueles que matam Sabor de saudade Fé, lá E sol Meu ex-amor, verdade Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor É, você Foi bonito demais Foi rico de amor Lá hoje estou tão só Bá, cima, bá, cima, bá, cima, bá, cima, bá Então tá aqui Meu ex-amor já tá tocado tudo Embora eu não levei a música tudo Mas já tá simplificado tudo Só que não precisa vocês levar o solo Só tô mandando o solo pra vocês verem que Entendeu, pessoal? Então tem a música da Liana também Olha, já mudou, né? É uma valsa Como eu vou cantar essa valsa Ela é mais rápida do que aquela do... É... Várias valsas aí Do Amado Batija Que tem Que saudade daqueles tempos Tempos que não voltam mais É uma valsa aqui Então A valsa dos namorados Baixo, cima, baixo, 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 ó Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, baixo Duas pra baixo Baixo, 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 cima 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 Simplificada Passeando o jardim Eu te encontrei, meu bem Baixo, cima, baixo Lá Diga que sim, sim Quero encontrar, meu amor Diga que sim, sim Diga que sim, sim Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Então não tem segredo, pessoal Olha aí, então tem essa outra tua aí Agora é a mesma coisa Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Mais lenta, né? Nesta longa estrada da vida Mas não posso Na esperança em si, campeão Alcançando o primeiro lugar Baixo, cima, baixo Então, baixo Baixo, cima Baixo, baixo Então tem baixo Aí em cima Aí depois outra pra baixo Baixo, baixo Baixo Baixo, cima E baixo Tem uma pra baixo Aí baixo, cima Baixo Da esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo fechou minha estrada Minhas vistas se escureceram Três acordes Aqui se não tivesse simplificado Eu não sei como é que vocês vão querer Mas eu acredito que vocês As pessoas que querem entender Vão saber O final dessa estrada chegou É o violino Solta o violino Solta o violino junto com os outros instrumentos Aí tem o ba Entendeu, pessoal? Então não tem segredo É o ritmo de valsa Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima Então aí tem aqui Baixo, cima Aí um abafo Baixo, cima Dormiu bem Baixo, cima Vê se ainda existe tudo Ou então Baixo, baixo Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Meu bem Vê se ainda existe por aí alguém Que tão sozinha vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina linda Eu te adoro Eu te adoro Sua boneca Sua boneca Traz-se uma Fibra Melhor do que Baixo, cima, baixo Porque eu faço baixo Em cima Aí abafo Mas pode ser Baixo, baixo Viver 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 Entendeu, pessoal Não tem segredo Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Baixo Pode ser Aí tem um outro que vale Com a guitarra Baixo, 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 baixo Quero Quero Meu bem E baixinho Por cima Em cima Mas pode ser Tchá 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 Com mais chances Tchá 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 Ó Tchá 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 Eu não sei como é que tem gente que fala que não sabe fazer essa virada, mas eu toque. Quero tocar o seu corpo com as mãos. Tá em lá. E quando... Tava em um sol, né? Agora eu vou pra lá. E quando é das mãos, eu vou me aproximar. Mais fácil. Coração. Acho que é mais fácil a mesma coisa. Deixe a ordem eu nem quero pensar. Olha passa. Quero tocar o seu corpo com as mãos. Cause Não. Baixo, cima, cima Agora a outra É amor, vai cima, baixo, vai cima Eu vim voando pra te ver Eu vim voando pra te ver Eu vim voando pra te ver Tudo é baixo, 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 baixo Aí tem também a jogada da guitarra Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima Baixo, baixo Um, dois, cima Baixo, 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 baixo Baixo, baixo, cima, cima Só que eu prefiro ensinar assim Baixo, baixo, cima, baixo Depois vocês vão pegar com calma Mas primeiro vocês tem que pegar Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Tchacu 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 É um swing. É um swing. É um swing. É a mesma coisa o pagode. É um swing. 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 É um swing.